Você sabe o que é altruísmo? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Obrigado por curtir. O apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essa passagem nos convida a reflexão sobre a importância da humildade e do altruísmo em nossas vidas. Ao colocar os interesses dos outros acima dos nossos, podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis e empáticos. A busca por reconhecimento pessoal e a sede por poder podem nos cegar para as necessidades dos que nos cercam. A prática da humildade nos lembra que somos parte de uma comunidade de fé e nossas ações devem refletir o cuidado com o bem-estar de todos. Essa atitude também nos permite entender e aprender com os outros, reconhecendo suas habilidades e conhecimentos. Abrir mão do egoísmo nos torna mais abertos para a colaboração e a construção de laços emocionais. Em resumo, este verso nos inspira a viver com compaixão, amor ao próximo e enxergar a verdadeira grandeza de servir uns aos outros com humildade e generosidade. Ao praticarmos estes princípios e valores, podemos fortalecer a comunidade de fé onde vivemos. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por seguir, curtir e compartilhar. Grande abraço a todos vocês!